Olá meninas, tudo bem? Como vocês estão? Aqui no Sul tá friozinho, friozinho, friozinho. E aí? Comentem comigo, digam aqui como é que está o clima aí na cidade de vocês. Como vocês já sabem, me chamo Bárbara Domingues, sócio-proprietária do Dona Zilda Brechó, que fica situada em Multinegro, no Rio Grande do Sul. Nós enviamos para todo o Brasil pelos correios e pela transportadora. Pessoal, nossas vendas são 24 horas, tá? E como funciona para garimpar? Tudo muito simples, mostro a peça para vocês, dou o tamanho, aproximo para vocês verem melhor a estampa, qualquer coisa me chamem no WhatsApp, né? Nossas vendas são 100% fechadas no WhatsApp, né? E mostro para vocês aquele códigozinho. Aquele códigozinho vocês nos solicitem lá no WhatsApp, tá? Nosso WhatsApp é o 51992425450. Então, assim, gostou da peça? Quando fizer o print, preferência eu faço o print com o numerozinho junto, estou segurando um pouquinho mais o número na peça, tá? Hoje nós temos mix de peças, precinhos variados, tá? Para vocês, vocês pediram, tem bastante plus. As minhas meninas que gostam do plus, hoje tem bastante plus aqui para vocês. Nós estamos comemorando, então, os 150 anos de Montenegro, né? E nesse mês de maio, né? As lembrancinhas, olha que lindinho, cri cri, gente, de bergamota, uma delícia. Esse cri cri de bergamota tá feito pela Yo-Yo do Mercado Artesanato. A Yo-Yo tem os sabores do Parisi, gente, cada coisa gostosa. Tem bolachinha, tem cri cri, amendoinzinho, ó, é delícia. E também tá indo junto, olha só, um prendedorzinho, né? Com uma bergamota, porque vocês sabem que Montenegro é o berço da citricultura, né? Foi aqui que as primeiras bergamotas, laranjas, limões, tudo sai daqui, né? Então, olhem só, então, aqui, ó, gratidão de um lado por vocês terem escolhido, né? O Dona Zidobrechó e aqui do outro lado o Montenegro comemorando, então, nossos 150 anos, né? Esse é o brindezinho daí do mês de maio que tá indo na caixinha de vocês. Tá, amanhã nós temos 15 caixinhas saindo, uau, maravilha, né? Hoje também teve correios, né? Estamos aos poucos, né, mantendo a organização aqui. Estou trabalhando solo, né? Então, estamos, né? Eu estou, né? Os vídeos estão indo um pouco mais tarde, em virtude, gente, a gente tá em manutenção aqui. Na minha casa, né? Onde é a sede do Dona Zidobrechó, onde tudo acontece, né? Eu tô em manutenção, então, durante o dia, né? Muito barulho, muito barulho externo. Quem já conhece aqui, eu moro perto de creche, então, passa muita criança, então, tem muito barulho. Então, eu deixo passar esse barulho pra conseguir gravar os vídeos. Vou ver se eu consigo a partir da próxima semana, do final de semana, deixar vários vídeos gravados e botar pra vocês mais cedo, que eu acho que fica melhor pra vocês também verem os vídeos mais cedo, né? Então, lembrando que sábado, pela manhã, das 9 às 12 horas, estarei no Planeta Ecológico, né? Ali pertinho da rodoviária, pertinho da Agropecuária Montenegro. Lá, com muitas coisas lindas, também vai estar o pessoal da Sabor da Serafina, o pessoal da Flor de Lótus, né? Vai ter muita coisa legal lá na Carmen, então, eu convido vocês pra dar uma passadinha lá, daquela garimpadinha, daquele oi, tomar um chimarrãozinho. Nós, então, sábado pela manhã, estamos aguardando vocês lá. Sábado à tarde, nós vamos ter festival de melissas, gente, muitas melissas. Vocês não têm noção do que eu tenho de melissa. Até melissa pra meninas gêmeas, hein? Tenho melissa bastante, consegui limpar bastante melissa. Vai ser um festival de melissa com preços bem acessíveis, então, vocês têm que ficar ligadas que sábado promete. Não sei se eu não vou fazer ao vivo o festival de melissas pra vocês, tá? Amanhã, provavelmente, vai rolar mais um vídeozinho de tricô. Vamos ver se a gente faz os das calças amanhã, né? Que eu tô levendo pra vocês, que amanhã é sexta-feira, né? Vamos ver o que a gente traz pra vocês. E também já vamos entrar numa linha mais de casacos, né, pessoal? Já tá esfriando aí, vamos entrar mais numa linha mais de casacos, coros, labatida, vamos começar a entrar a partir da semana que vem nesse nicho maravilhoso aqui pra vocês, né? Hoje, como é mix de peças, tem manga curta, tem de tudo um pouquinho, tá? Então, bora lá! Lembrando de curtirem o vídeo, compartilharem o vídeo, deixarem um coraçãozinho, deixarem qualquer coisa de agrado aqui pra nós, né? Vamos lá, então? Vamos ser felizes? Vamos viver esse dia, hein? Vamos nos permitir, né? Já dizia o nosso amigo Lula Santos, vamos nos permitir, né? Então, vamos lá! Começando com plus size pra vocês, olhem que lindo esse vestido da Margarite, gente! Ele é só um vestido longo, tá? Da Margarite. E malinha, olhem a estampa, que linda! Só um pouquinho essa cadeira tá num local ruim. Olha aí! Sai com tudo caminhando, né? Eu não consegui, gurias, arrumar o ringue. Consegui arrumar um negócio aqui ainda, mas tudo bem, vamos lá! Olhem que estampa linda que ela é, um rosê. Essa peça aqui, então, gurias, esse vestido longo, ele tem 120 de busto, de 120 a 134 de busto, 129 de comprimento, 25 reais. Código pra garimpo é o 463, 463. Gostou? Pede lá no AX, né? Gente, às vezes eu demoro um pouco pra responder, tá? Pra vocês, mas assim, ó, eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, eu sempre respondo. Eu respondi... Um questionamento de quatro dias atrás agora, mas tudo bem, vamos lá. Eu sempre respondo. Gente, moletom, olha só! Gente, detalhe! Olha aqui! Triton, vocês estão vendo ali, ó, Triton, marquinha pra vocês, tá? Ele é moletinho da Triton, não tem, gente, essa parte aqui realmente da ribana, né, de fechamento, olha só. Ele tem a gola muito aberta, né? Deixa eu tirar. Ele tem esses detalhes todos ali, ó, de... De pedrarias, ó, da Triton. Ele é uma cor mais vinhozinho, tá? E ele tem as seguintes medidas, vamos lá? Marquinha pra vocês, Triton, hein? E também o bolsinho, ó, estilo... Tô tentando ver aqui, estilo canguruzinho, né, na frente. Esse aqui tem de 110 a 118 de busto, tá? 63 de comprimento, 35 reais Triton pra vocês aí, ó. Só aqui no Donazio da Marquinha, né, com preço barato pra vocês. Deixa eu botar ele no cabide. 10 a 0 pro cabide, né? Oi? Oi? Deixa eu botar assim. 35 reais, código pra garimpo, é o código 389, 389. 10 a 0, gurias. 10 a 0 pro cabide, pro moletom aqui, hein? Eu já arrumei a solução pra ele. Vamos lá. Camisa! Olha que linda essa camisa plus size, gente. Camisa de manga curta, plus size. Detalhezinho, olha só. Golinha em preto, botõezinhos e preto. Olha que bolsinho fake. Em preto, linda, linda, linda. Bem alongadinha ela, ó. Detalhe de aberturinha do lado. Listradinha, preto com branco. Preto com branco é chique, é tendência, né? E essa peça aqui tem 118 de busto, 75 centímetros de comprimento. Ela está 25 reais. E o código pra garimpo é o código 484. Quem curte parcar? Aqui, chegando uma parcar linda. Olha só que linda essa parcar. Bolsinho, ó. Aqui, detalhezinho na cintura de... Ela é em sarja, tá, pessoal? Olha aqui, ó. É da Lady Rock, tá em sarja, na cor verde militar. Essa parcar linda, 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 linda. Com as seguintes medidas, vamos lá? Opa, aqui é. Busto 96, comprimento 72 centímetros. 45 reais a parcar em sarja. E o código pra garimpo dessa parcar é o código 427. 427. Vamos lá, uma blusinha? Olha só a blusinha em viscolaicra. Olha que linda essa peça em viscolaicra. Com bastante elasticidade. Uma estampa meio animal print. Detalhezinho, ó, na parte da frente, um vezinho. Olha a manga. Com guipir. Detalhe em guipir. Olha que linda essa estampa. Maravilhosa, hein, gurias? E essa aqui tem busto de 126 a 130 de busto. Olha o plus size chegando. Comprimento 66 centímetros. 20 reais. E o código pra garimpo é o 426. 426. Tem vestido? Tem. Vamos de vestido. Vamos pegar o vestido. Olha que lindo esse vestido, hein? Olha aqui. Olha que lindo de jacar, gente. Olha que divino é esse vestido aqui. Vou aproximar pra mostrar os detalhes pra vocês. Olha só. Jacar é aquele tecido mais grossinho, um pouco mais estruturado, né? Gente, aqui em relevo. Tem o detalhe na manga, ó, também. Com tons de preto, né? E aqui na barra também, ó, embaixo. Olha que linda essa peça. Olha esse barrado embaixo, ó. Divo, né? E essa peça tem as seguintes medidas. Vamos lá? Busto de 108 a 120, comprimento 91 centímetros. Essa peça está custando, opa, 30 reais. E o código pra garimpo dela é o código 479, 479. Estão gostando dos vídeos? Curtam, comentem. Gente, é muito importante pra nós o feedback de vocês. O feedback de vocês aqui nos dá vida. O feedback de vocês aqui nos faz ir além. O que nos faz levantar todos os dias. O que nos faz fazer vídeos todos os dias. E agora aqui, tricôzinho em linha. Olha que lindo esse tricô em linha, gente. Na cor cinza esse aqui. Opa! Esse aqui é um tricô, olha só, da Hering, tá? Pra vocês, ó. Hering no tamanho G, ó. Ele é um cinza, gente, em linha, olha só. Mas ele é cravejado de lã tejolas, olha só. Na cor prata. Linda essa peça aqui, hein? Essa peça aqui, então, tem as seguintes medidas. Vamos lá? Busto de 112 a 120. Comprimento, olha, gente. Na frente, tá 64. Na parte de trás, 69 centímetros, tá? Ela tá 35 reais. E o código pra garimpo é o código 433. 433. Vamos de bomber? Nós temos bomber. Olha aqui. Bomber, gente. Olha que linda essa bomber aqui. Camuflada em malinha. Maravilhosa. Ribaninha na parte de baixo. Zíper de fechamento frontal. Olha, a peça tá impecável. Essa bomberzinha aqui, ó. Toda camufladinha. Com as seguintes medidas. Vamos lá? Busto de 100 a 106 centímetros. De 100 a 106, tá? Comprimento dela. 55 centímetros. Valor 30 reais. E o código pra garimpo é o código 498. 498. Dia das mães se aproximando. Já compraram presente pra mãe aí? Hein? Já compraram? Olha só a batinha indiana. Olha que coisa tão linda. Essa bata aqui em voal, gente. Toda ela bordada. Olha só. Vou aproximar pra vocês verem o bordado dela. Olhem que lindo o bordado dessa peça. Toda pré-espontada. Tanto na parte da frente, quanto aqui na parte de trás. E nas mangas. Olhem só. Que linda. Também tem flores bordadas nas mangas. E olha aqui o trabalhado. Gente, ela é divina. Olhem só que linda que é esta peça aqui. É uma batinha indiana na cor azul com as seguintes medidas. Busto 90, comprimento 67. Ela está 25 reais. E o código pra garimpo dela é o código 455. 455. Olha o colete. Olha esse colete no tamanho G de pele, gente. Olha que lindo que ele é. Coletezinho forradinho, ó. Na parte de dentro. Olha só os pelinhos. Que lindo que ele é super em alta, né? Super formoso. É tendência, hein? Inverno, tendência. Colete com pelinho pra vocês. Esse colete tem as seguintes medidas. Busto 108, comprimento 53 centímetros, tá? Gurias. Ele está 40 reais. Pelinho por 40 reais, hein? Código pra garimpo. Código 432. 432. 432. Vamos lá no outro vestido. Olha só que lindo. Um preto e branco, gurias. Olhem que divino. Cortezinho princesa. Elástico na cintura. Ele é xadrezinho, cor do inverno, né? Só tem essa... Imita tipo uma blusinha por baixo. Bota um blazer por cima, né? Fica lindo. Uma meia calça preta e uma bota. Tá bem vestido no inverno e super chique, né? Então, esse vestido aqui. Na etiqueta ele diz tamanho N, tá? O busto vai de 100 centímetros a 106. 80 centímetros de comprimento. 25 reais esse vestido. E o código pra garimpo é o código 482. 482. Olha aí essa camisa, gente. Em seda. Olha só. Uma camisa alongada. Um camisão, né? Lindo. Dá pra usar também ela aberta. Tipo um kimono. Ui! Levei um susto. Ai, de novo. Cheguei a tremer nas bases. Fiquei até me arrepiar agora. Quer ir no turco? Ui! Achei que era um turco, gente. Achei que era um turco, mas não é um turco. Abre o mim, por favor. Olhem que linda essa acetinada. Olhem a estampa aqui maravilhosa. Animal Print chegando no verde. Ó! Linda, 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 né? Tirando o susto que ainda não me recuperei direito, né? Aqui. Essa aqui, tamanho G, na etiqueta, tem as seguintes medidas. Busto 104, comprimento 74 centímetros. Ela tá R$25,00. E o código pra garimpo assustado, né? É o código 449. 449. Imagina, gente. Você não tem noção de susto que eu levei. Bom, você deve ter visto pelo meu pulo que eu dei, né? Deixa eu tomar uma golinha d'água. A golinha também é meia garrafa. Mas vamos lá. Batinha. Aqui diz tamanho M, na etiqueta. Depois eu posso... Olha que linda essa bata. Detalhe aqui, ó. Na parte da frente, olha só, com helioses e amarração. Estampa floral. Ela é uma cor-off com uma estampa floral. Linda, linda, linda. Em viscose. Com as seguintes medidas, vamos lá? Busto 110 centímetros. Comprimento 58 centímetros. R$25,00. E o código pra garimpo é o código 421. 4, 2, 1. Vamos lá, amoretinho. Olha só, amoretinho lindo, 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 tá? Esse aqui é cinza mescla com detalhes em preto, olha só. Aqui, ó, na parte do ombro, ó, tem detalhe em preto, né? E na parte do corpo todo ele se cinza mescla. Como vocês estão vendo aqui, né? Esse aqui, gurias, tem busto de 102 a 108 centímetros. Comprimento 57 centímetros. 25 reais no moletinho. E o código pra garimpo é o código 461. 461. Deixa eu me recuperar, né? Porque eu não gosto. Aqui. Vestido longo, GG. Olha que lindo esse vestido longo, GG, gurias. Manguinha curtinha, tá? Vestido longo no tamanho GG. Detalhe de amarração aqui, ó, na parte da cintura. Tem bolsinho na parte frontal. Fundo dele é preto com esse floral, ó. Com lilás e rosa, né? E ele tem as seguintes medidas, hein? Viscolaicra, tá? Viscolaicra. Esse aqui, o busto, de 116 a 124. 1,60m de comprimento. Ele está 25 reais. E o código pra garimpo desse vestido longo é o código 445. 445. Vamos lá, blusinha? Blusinha? Olha essa blusinha da BPC, gurias. Olha que linda que ela é. Ela é em malha fria. Detalhezinho em renda na manga lateral. Olha a estampa que maravilhosa. Olha só, um azul bebê com rosa bebê, né? Detalhe na manga, ó. Com guipir, como vocês podem ver. Marquinha, olha aqui, ó. BPC pra vocês, hein? E ela tem as seguintes medidas. Busto. De 122 a 130 de busto. Tem elasticidade. Comprimento 66 centímetros. Ela tá 25 reais. Opa, 20 reais. Desculpa, é 20 reais, tá? É 20 reais. Código pra garimpo é o código 442. 442. Camisa! Quem gosta de retrô, chegando camisa. Retro, vintage com CGC. Olha que linda a camisa. É em setim, gurias, tá? Em CGC é uma estampa bem retrô. Olha aqui. Ela é da Pampano, ó. Tá? Peça CGC vintage pra vocês. Olhem que peça linda. Com as seguintes medidas. Vamos lá? Busto 114. Comprimento 62 centímetros. 25 reais. Código pra garimpo dessa peça aqui. O código 483. 483. Vamos de pantacur. Pantacur listradinha em malha de crepe. Bastante elasticidade. É uma pantacur, olha só, gente. Marinho com branco. Bolsinho na parte frontal. Elástico na cintura. E essa peça aqui tem as seguintes medidas. Vamos lá? Cintura de 70 a 112 centímetros, tá? Quadril de 112 a 130 centímetros. Tem bastante elasticidade. Comprimento dela 89 centímetros. Valor dela 25 reais. E o código pra garimpo dessa pantacur é o código 488. 488. Vamos de blusinha no tamanho G da Vessas. Olha que linda essa aqui, em moletinho, tá? Preta com detalhes. Eu vou mostrar pra vocês detalhezinhos, olha só. Ela é pretinha, em moletinho, olha só. Mas ela tem, ó, umas pigmentações prateadas. Na parte da manga, ela tem essa aplicação, olha só, em renda. Olha só, em guipir. Deixa eu botar a mão na manga. Pra mostrar pra vocês. Olha que linda essa aplicação. Em renda vazada na parte da manga, tá? A manga já abre mais uma manga raglan, que a gente chama manga mais morcego, ó. Abre um pouco mais ela, né? E ela tem as seguintes medidas. Essa peça aqui, ó. 132 de busto. 69 centímetros de comprimento. Ela está custando 25 reais. E o código pra garimpo é o 494. Olha o TED chegando. Moletãozinho TED. Na cor... Olha só, na cor bem com TED, né, gurias? Na corzinha... Castorzinho, né? Como é que é essa cor? Caramelo. Não é caramelo, é uma cor mais clarinha, né? Caramelo com leite. Olha só, canguruzinho na parte da frente, capuzinho atrás. Aquela malinha do TED super gostosa, que a gente ama tanto, né? Com as seguintes medidas. Busto de 100 a 106 centímetros de busto. Comprimento 61. Ela tá 25 reais, essa peça aqui. E o código pra garimpo é o 460. 460. Gente, é muito gostosa essa malinha, né? Eu adoro. Vamos pra outra camisa. Outra camisa pra minhas amigas do Plus. Olha que linda a camisa listradinha. Olha só. Azul com branca e cheia de... Não é fazão. Gente, como é que é o nome desse bicho? Não é pelicano. Pode vocês ver o nome do bicho? Que eu não me lembro. Vou mostrar aqui, ó. Ele tem o nome. Eu nunca sei. Tá? Esta camisa linda, alongada. Olha só. Plus size pra vocês. Gente do céu. Olha aqui, ó. Da Persen. Linda, 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 tá? Ela tem as seguintes medidas. Busto 124. Comprimento 73 centímetros. Ela está R$ 25,00. E o código pra garimpo dela é o código 466. 466. E aqui, ponta de estoque. Ó a pecinha com etiqueta. Olha que vestido lindo, gurias. Olhem que peça linda, maravilhosa. É esse vestido aqui, ó. Esse vestido aqui é da Banahana. Da Banahana. Olha só que lindo esse vestido. Da Banahana. Manguinha longa em viscose. Ele tem as seguintes medidas. Busto 94 centímetros. Comprimento 96. Está R$ 30,00. E o código pra garimpo é o código 441. 441. Olha a outra chegando aqui. Malha fria, meia manga também. Gente, hoje eu tô muito bondosa com o Plus Size, hein? Olha que linda essa peça aqui, Plus Size. Aquela regatinha básica, né? Que esconde e ajuda a esconder nossas gordurinhas. E faz aquele detalhe mais que especial na peça. E essa peça aqui tem as medidas. Busto de 112 a 132. Olha só. Comprimento 71 centímetros. R$ 20,00. E o código pra garimpo dessa aqui é o código 434. 434. 434. E temos mais pecinhas. Vamos lá? Vestidinho? Nós estamos vestindo há pouco tempo, né? Vamos de camisa. Olha essa camisa verde, gente. Olhem só. Crepe de seda. Gente, olhem a fluidez dessa peça. Olhem que peça maravilhosa. em crepe de seda. Detalhezinho com bolsinho frontal, botõezinhos cromados. Linda, linda, linda. E ela tem 106 de busto, 72 centímetros de comprimento. R$ 25,00. E o código pra garimpo é o 490. 490. Tricôzinho? Pelinho pra vocês. Olha que lindo esse tricô de pelinho, gurias. Olhem só. E além de pelinho, ele tem pérolazinhas bordada nele também. O fundo dele, gurias, é marinho, tá? Com os pelinhos em branco. Lindo, 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 né? E ele tem de 114 a 122 de busto. 64 centímetros de comprimento. Ele está R$ 35,00. E o código pra garimpo desse aqui, o código 480. 480. Vamos lá? Temos mais pecinhas? Camisa. Olha essa camisa na cor marsala divina, gente. Muito bonita na cor marsala. Essa camisa é um algodãozinho, tá? Os três primeiros botões dela são branquinhos, ficam aparentes. Os demais ficam aqui assim, embutidinho, né? Que é um detalhe bem legal dela. Ela tem ombreira, então ela tem uma pegada mais retrozinha, né? Como vocês já sabem, com as seguintes medidas. Busto 128, comprimento 70 centímetros de comprimento. Uma peça retrô, hein? Corte bem retrô. R$ 25,00. Código pra garimpo é o 481. Vestidinho da Fortunato in Amore. Lindo esse vestidinho, olha só. Cinzinha. Detalhe dele, ele é só cheio de pedrarias. Ah, eu vou ter que costurar aqui, ó, gurias. Tenho que costurar, não vi. Acho que eu estourei agora. Todo cheio de pedrarias, tá? Na parte dos ombros e na gola. Com lantejolas todo bordado. Ele é cinzinha, ó. Cinza chumbo. Lindo, 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 né? Não precisa se preocupar que ele vai ali. Eu vou costurar ele. Aquele pedacinho. Peço até desculpa por ter trazido essa peça. Sem fazer totalmente a curadoria. Porque algumas coisas passam, né, gente? Pelos nossos olhos. Busto de 98 a 104 centímetros. Comprimento 80 centímetros. R$30,00. É o vestido da Sara, esse aqui. E o código pra garimpo é o código 438. 4, 3, 8, né, Sara? É a tua cara, Sara, esse vestido. Blusinha. Blusinha plus size do tamanho GG. Olha que linda, gente. Ela é tipo uma lazinha. Olha que linda que é. É essa peça aqui. Com esse tigre lindo na parte da frente. Ela é uma peça na etiqueta desse tamanho GG. A parte da frente, vocês estão vendo ali, ó. Que no tigre, olha os olhos. E aqui no focinho, na boca, toda cravejada ali, ó. De pedrinhas. Olha que coisa tão linda, né? A manga também. Em tigre, ela tem as seguintes medidas. Busto de 120 a 140 centímetros. Comprimento 72. Ela está R$30,00. E o código pra garimpo é o código 474. 4, 174. Vamos de saia longa. Olhem essa saia com os tons de inverno, gente. Olhem esses tons, se não são tons de inverno. E além disso, essa saia tem um leve brilho. Vocês estão vendo? Ela tem um leve brilho. Gente, tons maravilhosos pro nosso inverno. Olha que saia perfeita essa saia longa aqui. Divina, ela abre bem. Ela é tipo uma linhazinha bem gostosa. Essa aqui tem as seguintes medidas, essa saia. Cintura. 86 centímetros de cintura. 105 centímetros de comprimento. R$25,00. E o código pra garimpo é o código 493. 493. Lembrando, meninas, que quem quiser que eu leve a sacolinha lá no Planeta Ecológico, tem que me avisar até amanhã, sexta-feira. E se não, eu não consigo levar a sacolinha de vocês, tá? Agora, chegando aqui, bomber no tamanho. Gente, vou até aproximar pra vocês verem. 3G. Bomber linda em matelacena, cor rosê. Essa bomber fica divina. Gente, eu acho que eu tenho uma foto usando essa bomber, eu vou colocar. Bolsinho estilo canguru na parte da frente. Detalhezinho e ribana listrado nas mangas. E na parte de baixo. E aqui na galinha. Olha só. Linda essa peça, gente. Essa peça tá impecável. Não tem nem marca de uso. Essa peça. A gente já vê pela etiqueta, olha aqui, ó. A etiqueta quem rasgou fui eu, que tinha um outro valor ali, uma outra, foi colocada um outro, uma outra etiqueta e eu tiro na hora de tirar e eu rasguei ela, tá? Olha que linda que tá essa peça aqui. Busto de 138 a 144, comprimento 74 centímetros, ela está custando 45 reais essa bomber plus size e o código de garimpo dela é o 424, 424. Então, meninas, com isso nós terminamos o nosso vídeo, o nosso mix de peça com esses 30 garimpos bárbaros para vocês, né? Nessa noite de quinta-feira, uma noite fria aqui no sul. Já vamos começar a tomar um vinhozinho, já iniciamos a nossa temporada de sopas aqui, ao menos, né? Posso até dar umas, vou, a gente, eu adoro fazer um caldinho, né? Adoro fazer umas sopinhas mais caldosas. Então, eu vou deixar para vocês, vou fazer uns videozinhos curtos de como é que eu faço as sopinhas. Na segunda-feira, eu fiz uma de moranga cabotiá, maravilhosa. Fritei o bacon, cebolinha e alho, uma panelinha apáticozinha e a moranga sem casca na outra panela, junto com os dentes de alho também, e botei já sal na moranga. Depois, eu passei essa moranga no liquidificador, porque ela virou uma pastinha, né? Daí, botei na panela que eu estava com bacon e com a cebola, tá? Daí, eu dei uma incrementada, né, guri? As pimentinhas do reino, acertei também o gosto ali do sal, né? E botei temperinho verde, gente do céu, é maravilhosa. Às vezes, eu coloco gengibre, quando está mais frio, né? Eu coloco um pouquinho de gengibre, tá? Porque eu gosto, né, na sopa, eu acho que fica bem acessível. Gente, fica tão bom esses caldinhos agora no inverno, maravilhoso. Faço um de mandioquinha também, dos deuses aqui. Por isso que eu sou gordinha, né? Porque eu como, né? Eu gosto, né? Então, vamos lá, então, terminando esse vídeo de quinta-feira. Desejando tudo de bom pra vocês, uma excelente noite. Quero dizer pra vocês sempre viverem um dia de cada vez. Quero dizer pra vocês que vocês permitam-se sempre serem felizes. Que vocês acordem de manhã dispostas a trabalhar. Pente o cabelo, escova os dentes, passa um batom, bota um brinco e bora. Mesmo ficando em casa. Vamos arrumar a casa com amor, vamos arrumar, cozinhar com carinho, né? Vamos fazer tudo com amor. Que tudo que a gente faz com amor, a gente tem a retribuição de volta, né? Também quero já desejar antecipadamente a todas as mães, a mãe de coração, a mãe de sangue, a mãe de pet. Gente, todas as mães, um excelente dia das mães. Que vocês estejam com seus pimpolhos todos debaixo da sua asa, como a gente diz aqui, né? No sul com a galinha, com os pintos debaixo da asa, né? Aqui, que vocês passem um dia maravilhoso com as suas famílias e com seus filhos. Certo? Um grande beijo. Ah, não esqueçam, aqui é Dona Zilda. Mas vocês são, o quê? Bárbaras. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo.